O evento de hoje é importante. Eu até escrevi umas palavrinhas de boas-vindas, perdi o papel, peço desculpa, vou recorrer ao telemóvel, mas não é por estar distraída, é mesmo porque não tenho o papel comigo. E eu dizia, espero que gostem desta casa, que é a nossa, que é um espaço do Estado de Cabo Verde, criado e gerido pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal. Somos um espaço de multiculturalidade e de pertença. Queremos que quando as pessoas entram por aquela porta, sintam que entraram em Cabo Verde, sintam a nossa morabeza, sintam que são parte de nós. O CCCB é dos Cabo Verdeanos, mas não é só para os Cabo Verdeanos. Cabo Verde tem na sua diáspora gente formada nas mais diversas áreas. Temos historiadores, antropólogos, sociólogos, médicos, escritores. Um sem fim de pessoas que hoje, mais do que nunca, está disponível para dar o seu contributo na elevação da cultura cabo-verdiana. E este palco é seu. O CCCB é dos Cabo Verdeanos que vivem em Portugal e também é toda a vasta diáspora por este mundo fora. Mas o Centro Cultural de Cabo Verde é também um espaço para todos os nossos amigos da lusofonia, para os nossos irmãos dos Palop. Aqui já tivemos apresentações dos nossos amigos de Angola, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, que é precisamente o país que nos reúne em homenagem à Alda do Espírito Santo, hoje aqui neste espaço. A Alda do Espírito Santo, muitos já terão ouvido falar dela, como a poeta de São Tomé e Príncipe. Mas Alda é muito mais do que simplesmente uma mulher que escreveu belos poemas, belos textos. Se hoje estamos aqui sentados, com a noção plena da nossa liberdade e integridade como povos, não devemos só aos homens que estiveram nas frentes mais visíveis, como Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Aristides Pereira, Samora Machel. Também o devemos às mulheres que lutaram ao lado desses homens, contribuidoras geralmente pouco visíveis. A Alda do Espírito Santo foi uma delas. Ela pegou na sua pena a sua arma com a ponta dos dedos e apontou a uma folha de papel, derramando em palavras a sua esperança no mundo de liberdade, esperança, equidade e igualdade, para nos deixar um legado de fé na paz e num mundo melhor para todos os seres vivos. Sintam-se em casa. Eu não vou falar muito mais porque a mesa é destes nossos amigos tertulianos que nos vão falar. Vamos ter poesia, vamos ter gente que vai andar aqui à roda da Alda do Espírito Santo. Vão falar dela, vão falar sobre o legado dela. Também vamos ter música. Por isso, acabo esta minha intervenção desejando a todos que passem uma bela tarde aqui connosco. O sol está brilhante, está calor. Estamos muito aconchegados aqui. Muito obrigada a todos. Vou começar por falar em crioulo, língua de santo me. Vou traduzir. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos. Hoje, para estarmos cá, é porque existe um grande motivo. Muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural de Cabo Verde. Muito obrigada a presença do senhor embaixador de Santo Meio e Príncipe, doutor Antônio Quintas. Eu sou Ana Paula Trindade. E em nome da Menon, é com grande honra e orgulho que aceitei o convite para estar cá presente neste evento que se resume em homenagem à nossa poetisa santo-mense, Alva Espírito Santo. Vou chamar de momento a Lidia Colina Fátima Vera Cruz, que irá tecer umas palavras. Presidente da Menon. A professora Inicência Mata está a dizer aqui ao lado que Lidia Colina ninguém conhece. Fatinha. Pronto, fatinha para todos. Quero deixar uma boa tarde a todas e a todos, agradecer a presença de estarem cá conosco neste sábado à tarde, agradavelmente quente e para nós é uma honra ter uma sala cheia e ter este evento em homenagem a uma grande mulher, a mulher que nós, quase todas mulheres de Santo Meio e Príncipe e homens de Santo Meio e Príncipe, admiramos e carregamos como que uma pertença a Donalda do Espírito Santo é nossa e no coração ela está sempre e é por isso que nós estamos cá hoje a fazer essa homenagem. Ela, se estivesse viva, estaria a fazer hoje 96 anos. Para nós era ótimo que ela estivesse, pois nós temos quase a certeza que se ela estivesse com a sua consciência bem lúcida, ela faria muito mais por Santo Meio e Príncipe e eu acredito que o país estaria em outro rumo. Mas está no rumo que está, não vamos falar, não é para isso que estamos cá. Portanto, para mim, a Donalda do Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu convivi bem. Eu digo isto porque acompanhei os trabalhos dela na altura como pioneira de Santo Meio e Príncipe. Na altura era uma organização muito virada para a política, na altura era partido único, portanto, nós tínhamos, eu era dos pioneiros. Portanto, para mim, a Donalda do Espírito Santo era uma pessoa muito presente. Ela sempre carregava a sua experiência, a sua vontade de ensinar, de transmitir tudo quanto é bom, os valores, para nós jovens, crianças, mulheres e homens de Santo Meio e Príncipe, a Donalda foi uma relíquia, portanto. E, sim, ela criou organizações como pioneiros, ela criou a Organização dos Jovens, Jota. Portanto, ela criou a Home Step, a Organização das Mulheres. Ela era uma política nata e representava-nos muito bem. Ela foi ministra, foi presidente da Assembleia Nacional, portanto, é uma mulher que nós podemos dizer que temos que espelhar, era uma mulher empoderada, empoderada e empreendedora. Porque a Donalda do Espírito Santo, quando tinha as mulheres, a orientação que ela dava, é que as mulheres tinham que ter sempre a sua própria orientação. As mulheres tinham que fazer alguma coisa por elas. E, por isso, também, ela criou a Georgina Machel, que foi uma das primeiras casas de empreendedorismo feminino, de costuras e afazeres manuais. Portanto, eu acho que são, como diria, exemplos de obras feitas que a Donalda deixou-nos e que nós não podemos deixar para trás. Nós estamos cá hoje. A Menor quer carregar esta pretença da Donalda do Espírito Santo. Nós, e por isso, nós estamos sempre a criar algum momento para festejar a Alda do Espírito Santo. Nós criamos o prémio Jovens que Inspiram a Alda do Espírito Santo. Portanto, ainda este ano, nós faremos a segunda edição. Criamos, neste momento, temos um projeto que é o Amor em Pedaços. Porque eu não entendo, por exemplo, é Amor em Pedaços. É um projeto que nós temos para desenvolver em três bairros sociais. A Mechoeira, Charneca de Lumiar e Galinheiras. Portanto, esse projeto tem uma sala que nós demos o nome da Donalda do Espírito Santo. Porque faz todo sentido. A Donalda do Espírito Santo ali, sempre presente. Nós queremos imortalizá-la. Portanto, mas não falo. Porque falar da Donalda do Espírito Santo é uma coisa que me deixa bastante satisfeita. Feliz hoje. Hoje. E acredito que se ela estivesse cá, também estaria muito feliz. E aonde ela está, de certeza que ela está feliz e sempre ali ao nosso lado. Muito obrigada a todos. Espero que tenham uma boa sessão. E obrigada. Lindas palavras da nossa presidente da menor, a Fatinha. Vamos continuar com este evento. De momento, chamo a Solange Salvatera Pinto. Solange, faça favor. Muito boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu vejo a sala cheia. Sinal que a Menon, que a inocência mata, e que eu também fizemos muito bem em ter proposto essa tortulha. E vocês abraçaram. Muito obrigada por estarem aqui. E dizer também que, apesar do sorriso, apesar do sorriso, eu estou aqui por Alda Espírito Santo. A Censi já nos fez essa correção. Estamos sempre a dizer do. Ela é Espírito Santo. Estou aqui, mas poderia estar em outro sítio, não é? Porque, como vocês sabem, o meu filho tem endropanocitose. E ele está nesse momento no hospital. Mas eu tinha-me proposto a fazer esse evento. E vou até o fim. Porque a Alda fez o mesmo. Deixou os estudos para lutar para que nós hoje estivéssemos aqui. E depois é aquela coisa do... Por que dessa tortulha, não é? Ao aniversário dela, se ela fosse viva, faria 96 anos. Todos nós tentamos imaginar como é que ela seria hoje, não é? Com aqueles seus bubús que a Fatinha tem hoje, não é? Com aqueles colares exóticos. Eu presumo que hoje ela teria cabelinhos todos branquinhos, como polpa de sap-sap, não é? Com aquela voz dela doce, mas ao mesmo tempo firme e vigorosa. E depois é a outra coisa também que hoje é sábado, não é? Normalmente, a essa hora, eu estou em casa a fazer perguntas incômodas online, não é? E hoje faríamos dois anos que estamos no ar. E não poderia haver forma maior e melhor para festejar do que celebrar, prestigiar, honrar, homenagear. E, sobretudo, agradecer a Alda Espírito Santo. Eu o conhecia bem. Tive o prazer de conviver intimamente com ela. Acredito que muitos aqui na sala também. Convivências na Casa Grande, na Trindade, na Casa dela, na Chacra e no famoso 37, primeiro esquerdo da rua Atorval, em Lisboa. E esse meu fascínio por Alda Espírito Santo passou por três fases. Aquela fase de menina que eu ficava muito deslumbrada com aquela figura exuberante, com aquela mulher dessa grande pujança, não é? Aquela mulher carismática e bonita. Eu deleitava-me com os bubús africanos que ela usava, com os seus grandes colares exóticos. Depois, quando tinha 14, 15, 16 anos, jovem mulher, comecei a apreciar a mulher da política. Aqui uma inconfidência. Eu sempre tive o peito muito grande e as pessoas diziam que ia ficar como a Dona Alda. E eu chorava imenso, porque eu não queria ter o peito como a Dona Alda, não é? Mas depois, é aquela coisa de ver aquela mulher ali no meio de tantos homens a tomar decisões, a falar, a viajar e a representar Santo Meio Príncipe ao alto nível, não é? Depois, há uma terceira fase que é aquela fase que encerra a mulher das letras. A mulher que brincava com as palavras. Palavras que davam sentido àquilo que os meus olhos, para os meus olhos, não faziam sentido, não é? E essa mulher das palavras que tanto me inspirou e que também acredito que tenha inspirado e continue a inspirar muitos aqui. Depois, há essa fase que eu me sinto corruída. Eu acho que as pessoas também se sentem corruídas e envergonhadas e com algum remorso por termos sido ingratos e por não termos feito quase nada por ela nos seus últimos anos de vida. Temos mesmo que fazer meia culpa. Ela merecia mais de mim, merecia mais de ti, mais de vós e mais de todos nós. O tanto que ela nos deu, o tanto que ela nos inspirou, o tanto que ela nos legou, ainda assim é pouco para a grandeza e a dimensão de Aldo Espírito Santo. No entanto, quando falava com algumas pessoas, a dizer, mas o que é que... Como é que eu poderia explicar às pessoas o porquê dessa homenagem cá em Portugal? E um amigo disse o seguinte, a razão pela qual eu homenajaria Aldo Espírito Santo é o seu legado como pessoa insatisfeita. Ela adorava o conhecimento, a poesia era apenas um instrumento, a sua arma perfeita era o dom da palavra. Deixar morrer essa memória é deixar morrer parte de nós, parte da nossa essência. Ela ergueu o estandarte do nosso país bem alto. Queremos recordar e incentivar outras aulas da literatura, na ciência, nas artes e em outras formas de expressar a humanidade. Prova desse legado é que vamos ter aqui uma menina, que é a nossa poetisa Mirim, que é a Roberta Fari, que depois vai dizer também algumas palavras. E Aldo Espírito Santo é a Milca Cabral, é Eduardo Mondelano, é Agostinho Neto, é Mário Pinho de Andrade. Ela é tanta gente, ela é de tantos países. Ela deixou de ser santo-mense, passou a ser africana e passou a ser mundial. Obrigada. Muito bem, Solange, muito bem. Vamos continuar. De momento, vou chamar Regina Correia. Eu peço desculpas, houve uma alteração. Antes de vir cá, Regina Correia, para recitar o poema As Mulheres da Minha Terra, chamo Sua Excelência, Sr. Embaixador Antônio Quintas, para nos dizer umas palavras, se faz favor. Boa tarde a todos, todas. Eu fui surpreendido com esta intervenção, mas pronto. Acho que todos nós devemos estar preparados, sobretudo quando o tema é esta Senhora Alda do Espírito Santo. Eu aproveito a ocasião para cumprimentar a organização Menon e os organizadores desta importante cerimónia. Eu quero dizer que, também, quando me falaram desta tertúlia, pus-me a pensar das dimensões da Alda do Espírito Santo. A dimensão política, dimensão poética, a dimensão social e o papel tão relevante que ela teve na formação do Estado de Santo Mense, e não só na formação dos Estados africanos nos anos 70. É claro que não vou, nem há tempo para isso, não vou dissertar sobre as dimensões da Alda do Espírito Santo, que, de facto, é grande, mas há uma parte que me fascina, dos tempos que pude conviver com ela, que é aquela dimensão pedagógica, social pedagógica. A Alda nos formou. É pena que nem todos podemos apreender e podemos pôr na prática os ensinamentos da Alda do Espírito Santo, mas o pouco que nós sabemos e fazemos, aprendemos com a Alda do Espírito Santo. Ela teve uma participação fortíssima na formação, não só das crianças, como aqui já foi dito, na formação da juventude, da emancipação das mulheres e na formação da elite intelectual de Santo Mense. E, nesta dimensão política, eu gostaria de frisar um aspecto tão importante que faz parte da gênese da Alda do Espírito Santo, que é esse aspecto crítico nacionalista, mas crítica e inconformada. Talvez essas três características do perfil teriam proporcionado momentos de grandeza, tanto na vida sociocultural de Santo Mense, como também além de fronteiras. A dimensão internacional que a Alda tem vem também da forma como ela apreciava o mundo, das críticas que fazia e, sobretudo, das penas, como já foi aqui dito, que ela deixou, dos escritos que ela deixou e que hoje, de fato, constituem herança da lusofonia, da CPLP, da África e do mundo. Eu vou parar por aí, porque também vim para reaver, para voltar a ouvir os sons, os escritos da Alda do Espírito Santo. Muito obrigado a todos e obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Antônio Quintas, o nosso embaixador. Agora sim, vou chamar Regina Correia, que vai recitar o poema As Mulheres da Minha Terra. Obrigada, boa tarde a todos. Estamos em casa, também me sinto em casa. Foi, é uma honra muito grande, acreditem. Estou como vida porque estar aqui ao lado de amigos ilustres e aí também, e poder dar voz, a minha humilde voz, à poesia de uma senhora que a utilizou também, como instrumento de denúncia, um grito de alerta para o que, infelizmente, continua transversalmente no mundo a fazer sentido, infelizmente. Às mulheres da minha terra, Alda Espírito Santo, Irmãs do meu torrão pequeno, que passais pela estrada do meu país de África, é para vós, irmãs, a minha alma toda inteira. Há em mim uma lacuna amarga. Eu queria falar convosco no nosso crioulo cantante. Queria levar até vós a mensagem das nossas vidas, na língua maternal, bebida com o leite dos nossos primeiros dias. Mas, irmãs, vou buscar um idioma emprestado para mostrar-vos a nossa terra, o nosso grande continente, de uma ponta a outra. Queria descer convosco às nossas praias, onde rasteis as gibas da beira-mar, sentar-me na esteira das nossas casas, contar convosco os dez mil reis do caroço vendido na loja mais próxima, do vinho de palma regateado pelos caminhos, do andinho vendido à pinha às primeiras horas do dia. Queria também conversar com as lavadeiras dos nossos rios sobre a roupa de cada dia, sobre a saúde, sobre a saúde dos nossos filhos, ruídos pela febre, calcorreando léguas a caminho da escola. Irmã, a nossa conversa é longa, é longa a nossa conversa. A nossa conversa através destes séculos de servidão e miséria. É longa a estrada do nosso penar. Nossos pés descalços estão cansados de tanta labuta. O dinheiro não chega para vencer a nossa fome, dos nossos filhos sem trabalho, engolindo a banana sem peixe de muitos dias de penúria. Não vamos mais fazer nosados largos, nem lanças ao mar, nas festas de santos sem nome, a saúde das nossas belas crianças, a esperança da nossa terra. uma conversa longa, irmãs. Vamos juntar as nossas mãos calosas de partir caroço, sujas de banana fermentada do macucu na nossa cozinha de Vaplegá. A nossa terra é linda, amigas, e nós queremos que ela seja grande ao longo dos tempos. Mas é preciso, irmãs, mas é preciso conquistar as ilhas inteiras de lés a lés. Amigas, as nossas mãos juntas, as nossas mãos negras, prendendo os nossos sonhos estériis, varrendo com fúria, com a fúria das nossas palaês, das nossas feiras, as coisas más da nossa vida. Mas é preciso conversar ao longo dos caminhos, tu e eu, minha irmã. É preciso entender o nosso falar, juntas, de mãos dadas, vamos fazer a nossa festa. A festa descerá ao longo de todas as vilas, agitará as palmeiras mais gigantes e terá uma força grande, pois estaremos juntas, irmãs, juntas na vida da nossa terra. Mas é preciso conhecer a razão das nossas secretas angústias. Procurar vencer, irmãs, a fúria do rio em dias de tornado. Saber a razão, encontrar a razão de tudo. Os nossos filhos, o nosso filho morreu ruído pela febre, muitos pequeninos morrem todos os dias, vencidos pela febre, vencidos pela vida. Não gritaremos mais os nossos cânticos dolorosos, pranhas de eterna resignação. Outro canto se elevará, irmãs, por cima das nossas cabeças. Vamos procurar a razão, a hora das nossas razões vencidas, se avizinha, a hora da nossa conversa vai ser longa, de roda do caroço, de roda das cartas escritas por outrem, porque a fome, a fome é grande e nós, nós não sabemos ler. Não sabemos ler, irmãs, mas vamos vencer o medo de sermos nós na terra imensa. Jamais estaremos solitárias, porque a nossa força há de crescer e então conquistaremos para nós, para os filhos gerados no nosso ventre, nas nossas horas de angústia, para nós, a nossa bela terra, no dia que se avizinha, saindo das nossas bocas, uma palavra bela, bela e silenciosa, a palavra mais bela, sisseada no nosso crioulo, a palavra sem nome, entoada no silêncio, num coro gigante, correndo ao longo das nossas cascatas, das cachoeiras mais distantes, o canto do silêncio, irmãs, há de soar quando chegar a gravana e por hoje, irmãs, e por hoje, aguardemos a gravana ao longo das nossas conversas, no serão das nossas casas sem nome. muito emotivo a essa recita feita por Regina Correia, as mulheres da minha terra. Vamos continuar o nosso evento, sairemos por momentos de palavras e passamos ao som e ao ritmo. Vamos ter um momento de música com a cantora Sebastiana. Sebastiana, faça a favor. Obrigada. Boa noite ou boa tarde a todos. Para que não me conheçam, eu sou a cantora Sebastiana. Eu sou a Sebastiana, a cantora Sebastiana. gente, obrigada. Não sei se aí tem DJ, né? Vamos embora. Vamos dar as mãos, porque sem dar as mãos ao outro, não sei onde vai parar. todos os seres humanos não serão livres porque esta liberdade não prevalece tiraram os direitos de viver tiraram os direitos de sonhar tiraram os direitos tiraram os direitos de sonhar por isso aclamamos pela vida e todos os seres humanos acabemos com violência acabemos com a dor então vamos dar as mãos então vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos tirar as crianças na rua temos escola, proteção e família vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos acabar com a guerra e a fome stop terrorismo então vamos dar as mãos então vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos dar as mãos vocês obrigada gente vamos dar as mãos para quem não entendeu o nosso dialeto e quer dizer que vamos dar as mãos vamos deixar de armas guerra fome para um stop terrorismo porque a paz é muito para nós queremos paz e paz no mundo inteiro obrigado vou voltar muito obrigada Suzana uma linda voz a Sebastiana eu peço desculpas eu peço desculpas Sebastiana vamos continuar desta feita vamos ter a tertúlia Alda Espírito Santo 1926 1926 2010 poetisa e cidadã e vamos ter a presença da doutora Inocência Mata Ana Paula Tavares e Filinto e moderado por Solange Salvaterra Pinto então vamos ter aqui a nossa a nossa tortúlia estou aqui um bocadinho nervosa está aqui no meio desses intelectuais espero estar à altura então temos aqui a professora Inocência Mata que é a nossa sensi que é professora investigadora podem só fechar a porta é que está muito barulho agradecia que fizessem silêncio por respeito àqueles que querem ouvir então vamos ter aqui vou moderar então esse painel temos Ana Paula Tavares que é angolana amiga também é historiadora e poetisa é autora de vários livros e já foi agraciada com o Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola em 2007 e com o Prêmio Mário Antônio de Poesia atribuído pela Fundação Caluso Gubenca em 2004 temos Filinto Elísio é poeta, romancista e ensaísta nasceu em Cabo Verde tem oito livros tem oito livros livros publicados já foi assessor do Ministro da Cultura de Cabo Verde e é membro correspondente da Academia Cearense de Letras não é? e da Academia sim exato Academia Cearense de Letras e da Academia Hiperatrizense de Letras correto? e depois temos a Inocência Mata a nossa assessora não é? que é especialista em literatura da lusofonia também tem vários livros e ensaios publicados e estamos aqui então para falar de Alda Espírito Santo eu tenho a primeira pergunta para os três é saber se falta reconhecimento a Alda Espírito Santo Filinto Elísio pode ter aquele microfone muito boa tarde muito boa tarde é verdade se há reconhecimento se há reconhecimento claro que há mas se há reconhecimento suficiente eu acho que não eu acho que não primeiro não sei se 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 Santomé enquanto Estado senhor embaixador se Santomé enquanto Estado faz o reconhecimento suficiente a uma figura nacional fundadora da nacionalidade como Alda Espírito Santo se as homenagens têm sido à altura tanto desta desta figura mas enquanto figura também que transcende Santomé que transcende os nossos países africanos da língua portuguesa transcende inclusive as figuras do mundo de língua oficial portuguesa eu acho que todos nós temos uma responsabilidade de fazer mais pelo pelo nome pela obra e pelo legado da Alda Espírito Santo ainda antes de nós fazermos a composição deste painel estive a dizer à professora Inocência Mata minha amiga e que em 2026 estaremos a assinalar o centenário da Alda Espírito Santo e que será um marco temos que celebrá-lo todos os dias mas será esse tempo um marco referencial importante para que tenhamos não só em Santomé em termos de 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 vai lá de afirmação toponímica de 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 reconhecimento de forma mais em termos de monumentos de documentos de programas de documentação de 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 musealização e mas a nível da língua portuguesa e eu estive a pensar também em Portugal que no centenário nós deveríamos todos por um dever que temos uma responsabilidade que nos coube também fazer com que Portugal reconheça não só o grande trabalho da Alba Pedro de Santo mas duas instituições que ela fundou neste país a casa de portanto o centro de estudos africanos a casa dos estudantes do império que apesar de ser composto por outra ordem essa geração tomou conta da casa ressignificou o que seria a casa e é tempo do reconhecimento dentro da perspectiva da luta anticolonial não só da luta anticolonial mas da luta antifascista porque essa gente da casa não lutou só pelas independências a autodeterminação dos nossos povos lutou para que houvesse liberdade em Portugal portanto há uma responsabilidade que nós temos que também chamar a atenção dos nossos amigos dos nossos irmãos portugueses de que gente como Aldo Espírito Santo como Amílcar Cabral como Agostinho Neto também tiveram portanto tiveram um contributo importante para desencadear um processo para acelerar um processo que cria liberdade que abre perspectivas de liberdade e o fim do Estado Novo em instalação da democracia este é Aldo Espírito Santo como cidadão de Santo Amé e cidadão do mundo mas há uma outra Aldo Espírito Santo que a nós da área literária temos um carinho especial que é quem fez portanto literatura poesia no seu extrato mais permanente fez poesia e que estivesse sintonizada com o seu tempo com a sua época com os desafios com os afrontamentos da sua época também estive a confidenciar aqui com a minha amiga que tenho estado tenho tido a honra de aprender por trabalhar com alguns inéditos da Amílcar Cabral também na perspetiva do centenário da Amílcar Cabral que vem agora a 24 e entre o espólio da Amílcar Cabral e que o público não conhece muita correspondência com a Aldo Espírito Santo que o inspirava que fez parte o poema dela fez parte da epígrafe do livro do curso da Amílcar Cabral e que e que sente que sente sente-se quem manipula ou trabalha com os inéditos com os originais da Amílcar Cabral e vai vai percebendo portanto uma série de informações vai sabendo uma série de informações nomeadamente a casa da mãe da Aldo Espírito Santo aqui cá em Lisboa se não me engano em Algés era uma casa de tortulha dos nacionalistas africanos estudantes na sua maior parte portanto tudo isso a homenagear a relembrar e nessa dimensão estamos a fazer muito pouco nesta dimensão estamos a fazer muito pouco e e há muita eu cresci na infância ouvindo sobre a Aldo Espírito Santo poemas em casa e sobre a geração da casa dos estudantes de império sobre todo o afrontamento político social econômico e cultural feito portanto ao tempo no fim dos anos 40 50 60 que Pepe Tela depois vem escrever como geração da utopia ela é exemplo da geração da utopia tanto que alguém falou se não me engano senhor embaixador que ela era crítica insatisfeita tanto que como como personificação de uma geração da utopia ela não podia morrer satisfeita vendo quão distante os nossos países todos estão da da grande utopia que essa geração portanto produziu tanto estamos a fazer pouco e nós não santumensos nós todos estamos a fazer pouco pela Aldo Espírito Santo pelo muito que ela fez por nós Obrigada Boa tarde muito obrigada às organizadoras por me terem convidado uma obrigada especial à Sensi que me permite fazer parte desta tertúlia já havia feito parte deixe-me ir Por favor comprem A Paula tem um texto de homenagem a Aldo Espírito Santo respondendo antes de responder à pergunta e vou responder de forma muito direta porque não gosto muito de falar mas antes de responder à pergunta eu vou ler só uma um um pequenino parágrafo escrito por Noémia de Sousa numa carta a Mário Pintandrade Noémia diz a 23 de julho de 1959 a Alda está entre nós a Alda está entre nós há uma semana vem enorme com o mesmo olhar infantil e a respirar entusiasmo por todos os poros como eu me sinto cética e infinitamente velha ao pé dela foi sempre assim que eu me senti a olhar a Dona Alda e eu já a conheci quando ela era uma senhora de muita idade e é essa admiração que eu queria deixar aqui agora respondendo às perguntas não não estamos a fazer por ela nada em relação a tudo quanto ela fez por nós há uma dimensão que muitas vezes está para lá da poesia é verdade que a poesia que ela nos deixou é importante e felizmente e graças aos esforços de pessoas como a Inocência Mata ela continua a ser ensinada continua a ser conhecida mas dois ou três poemas que podem ser resgatados desse mundo de silêncio não nos devolvem a imensidade de uma pessoa que estava bastante além do seu tempo era uma pessoa que pensava e pensou nas independências dos países que à época eram colónias de Portugal que vivia intensamente as situações e as particularidades de alguns desses países o Filinto referiu todas essas cartas e em cada uma delas eu também tenho lido algumas nós podemos surpreender um arquivo um arquivo imenso onde ela diagnostica cada um dos problemas que atingiam os países que na altura estavam sob tutela de Portugal portanto não não estamos a fazer nada pela memória de Alda Espírito Santo e sobretudo há uma coisa que ela nos deixou que é esse sentimento essa urgência da história não é numa carta que ela escreve em fevereiro de 1953 a Mário Pinto de Andrade ela descreve detalhadamente o que se passava em São Tomé naquela altura e é preciso ler a carta com muita atenção para perceber que dados os constrangimentos da época a vigilância política foi preciso muita coragem para escrever uma carta que não não circunscreve o massacre a uma determinada a um determinado acontecimento mas o alarga a uma vivência de sofrimento morte e dor de todas as ilhas de todo o São Tomé e que pode ser lido para lá de tudo quanto se vivia em Angola em Moçambique em Cabo Verde e na Guiné portanto não estamos a fazer nada e eu como angolana reconheço não sei se tem algum poder para fazer lembrar os poderes do meu país que é a obrigação deles pegarem neste em todos estes assuntos não é há um há uma espécie de doença não é que nos envolve a todos que é a doença do esquecimento não é esquecemos muito rápido e eu acho que não sei mas era para já para responder à pergunta da nossa moderadora obrigada inocência amada nós estamos a reconhecer devidamente e condignamente a aula do Espírito Santo é para incomodar Solange está-me a provocar só pode ser que ela sabe que eu acho que não não é eu antes de mais quero cumprimentar quero agradecer a Solange e a Fatinha por me terem convidado a juntar-me a essa enfim a essa organização de certa forma mas enfim elas é que são as organizadoras sinto-me muito honrada e sinto-me muito feliz quero agradecer obviamente a presença de tanta gente cumprimentar particularmente o senhor embaixador e os meus queridos amigos o Felinto de Cabo Verde e a Ana Paula Tavares a poetisa Paula Tavares de Angola porque Aldo Espírito Santo é não é apenas São Tomense ela é uma figura transnacional eu trazia um texto que obviamente não vou ler mas o primeiro ponto do o primeiro ponto do meu texto era precisamente uma figura transnacional e suprapartidária e Dermião mas ela sempre foi do MLSDP mas a Dona Alda era uma figura que era eu uma vez disse que eu acho que é a única figura consensual em São Tomé e Príncipe a única não é porque aquele país tão pequeno é muito briguento e a e a Dona Alda é de facto a única figura consensual nesse sentido não é não estava não mas mas isso não é a Dona Alda quando era viva não se fazia também por ela quem a conheceu sabe perfeitamente como ela vivia portanto ela vivia ela tinha um nível de vida pobre não é eu não vou aqui estar a a a com pormenores não vou estar com pormenores mas a Dona Alda era pobre morreu pobre ela não participou uma vez eu disse escrevi publiquei ela não participou na privatização do país o país foi privatizado ela não participou disso ela era pobre portanto e e e muitas das muitas das coisas que ela fez não é foi aqui eu penso que foi a foi a fatinha que falou daquilo que ela que ela que ela que ela que ela fundou as coisas que ela fundou ela e houve muitas mais coisas que ela que ela fundou ao laje ela trabalhava sempre trabalhou com crianças e e e e jovens por puro amor ela ela andava atrás de apoios as pessoas eu vou dizer as pessoas do seu partido que estavam no poder portanto é por isso que eu digo que ela era super partidária ela andava atrás de apoios para trabalhar com crianças e jovens ela fundou o laje ela fundou o fórum da mulher santomense sobre o qual eu tenho algumas críticas tenho porque enfim na minha perspetiva foi o foram foi reeditado o modus faciend do homestep mas ela fundou o fórum que era precisamente para tentar ser muito mais inclusive uma organização que fosse muito mais inclusiva ela sempre ela fez da união de escritores e artistas de São Tomé e Príncipe a sua causa ela reeditou ela 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 fazia a partir do seu bolso e andando a pedir apoios o o espaço chamado passo iglesa em vez que por ocasião do Natal para substituir as árvores de Natal que eram importadas e às vezes com neve imaginem não é havia árvores de Natal com neve não é importavam e então ela disse mas nós temos o espaço o espaço iglesa ela fazia isso ela fazia concursos agora agora perguntem-me o que é que aconteceu a esses concursos desde que ela morreu desapareceram não portanto ela era o segundo ponto da minha da minha da minha do meu texto se eu o o tivesse lido era ativista cultural ela o texto o título é Aldo Espírito Santo de nacionalista ativista cultural ela foi uma ativista cultural e sempre a partir daquilo que ela achava que era preciso eu não gosto muito da palavra resgatar mas aqui era mesmo resgatar princípios valores sociais culturais humanos éticos morais uma vez ouvi um um político desses políticos que se que se tornaram empresários eu fiquei espantada mas eu fiquei em estado de choque ela dizer quando quando estavas a dizer mas a Donaldo porque o o carro dela tinha-se avariado e ela estava sem carro ela estava sem carro a pedir aquela senhora imaginem andar de boleia comentário do tal político um imbecil não é mas também não assim mas mas a senhora também teve tanto tempo no poder ela não ela saiu assim vocês acreditam em uma coisa dessas? acreditam em uma coisa dessas? eu vi isso de um político no ativo ele está no ativo portanto a senhora é burra porque não roubou estão a perceber? é só para é só para é só para verem que na verdade ela era quando ela era viva ela tinha dificuldades bem ok morreu tudo bem e vejam era Aldo Espírito Santo era de uma humildade que ela foi ela foi para Angola já em última porque ela não queria ela não queria sair do seu país ela não queria sair ela disse não eu vou eu vou me tratar aqui como nós sabemos né aquela gente tem tem dói a ponta do dedo apanha o avião né para para tratar fora a senhora estava doente e não queria sair não é e ela já em um último caso é que ela aceitou ir para Angola não ok depois de muita insistência muita insistência ela aceitou ir para Angola e como sabem ela morreu em Luanda e na verdade pronto ok tudo bem o que é que nós podemos fazer agora honrar o nome dela eu faço uma pergunta há algum evento em São Tomé e Príncipe igual a este hoje e é Angola e em Angola há não há e em Cabo Verde mas quer dizer mas o primeiro deve ser em São Tomé e Príncipe é verdade em Angola em Cabo Verde em Moçambique na Guiné-Bissau mas o primeiro deve ser em São Tomé e Príncipe não há portanto a resposta está dada não há verbas não há pois por acaso nós fizemos isso com muita verba nós fizemos isso com muita verba portanto na verdade ok é passado a senhora já não está entre nós para mim foi um choque imenso choque imenso porque eu conhecia Alda Espírito Santo pervivei com ela enfim tinha uma relação quase de mãe e filha com Alda Espírito Santo ok daqui para frente vamos tentar honrar o nome dela eu penso que é isso que temos que fazer e eu vou já vou já dizendo que eu não vou largar o Filinto nós vamos fazer isso Filinto com ou sem verba nós vamos fazer isso boa obrigada sencinha Filinto e Lísio pode-se dizer que há um vigor na escrita da Alda um vigor que denota uma precoce descolonização das mentalidades ela tem uma poesia negritudinista profeminista e descolonizada e se sim em que poema é que nós podemos retirar essas características claro que a sencinha Ana Paula também podem dar o seu aporte é verdade essa questão deve ir para quem analisa de uma perspectiva sim mais científica a obra portanto da mas eu como como leitor e curioso eu há um poema se calhar um dos mais não tão frontais mas que deixa uma candura de identificação com o seu povo e com as pessoas que ou quem pudesse lê-la que é do mesmo lado da canoa do mesmo lado da canoa que é um poema que 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 passa a mensagem que ela portanto quem anda na canoa não são de facto esses que a inocência portanto ela intelectual e e de uma perspectiva de de quem tinha conhecimento no fundo de uma certa elite intelectual de Santo Mé mas ela quando escreve ela se identifica está no mesmo lado da canoa anda nessa canoa portanto há um outro há um outro também que é de um que já mais de mais denúncia porque essa é uma geração que também faz denúncias que faz petição que faz afrontamentos históricos que é Trindade que é um poema também que marca que marca poemas que nós liamos em casa antes do 25 de Abril era para fechar a porta e ler e os meninos aos meninos que eu era era avisado não é para contar na rua se não temos problemas em casa portanto é esta senhora é esta senhora que faz também uma uma poesia que ao mesmo tempo não está apenas a fazer exercícios estéticos puramente estéticos ou se quisermos estéticos mas pondo a estética portanto a trabalhar por uma causa e não espanta que admiração que dois outros poetas como Amílcar Cabral e Agostinho Neto reconheciam nela uma uma um afrontamento político mas com uma fina pena literária até mais do que os dois mais do que os dois que eram portanto que eram vozes sonantes dentro da casa dos estudantes e Amílcar Cabral diz assim nós escrevemos poesia mas tu já és poeta não é e e ela punha portanto ela que tinha aptidões poéticas se calhar mais elevadas de que no caso da Amílcar Cabral que foi um poeta interessante mas Alda tinha os pergaminhos de conhecimento estético da poesia diferente mas passava portanto a mesma força mobilizadora de consciencialização e falou-se aqui da negritude da atitude de negritude e eu gosto de ver Alda dentro dessa visão que essa geração começou a cultivar da africanização dos espíritos ou seja sobretudo 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 para nós cabo-verdianos santumenses sociedades criolas muito cedo criadas e cabo-verde uma sociedade criola já consolidada no século XV santumé nos princípios do século XVI mas que nós assumimos uma criolidade manca uma criolidade que a única componente que sobressai é a componente eurocêntrica europeia nós somos criolos mas curiosamente há uma amnésia da nossa componente africana da nossa africanidade então ela assume uma criolidade também irmanada com a africanidade se não uma africanidade que é uma das dimensões da africanidade não é? quando o Cabral vem teorizar em termos de afrontamento da luta pela libertação dos nossos países e ele fala da africanização dos espíritos não significa deixar de ter outros espíritos que também são parte de nós enquanto criolos mas para nós fazermos uma introspeção uma introspeção crítica uma análise autocrítica que há algo em nós que enquanto criolidade estamos a matar a esconder a silenciar e Alda Espírito Santo quando joga a sua identificação com a África com o povo negro com os serviçais com as mulheres lavadeiras com portanto com o sofrimento dos angulares com as roças quando busca isso está a assumir uma africanidade uma criolidade porque presente-se também que é criola que é insular presente-se insularidade nisso há uma identificação interessante com Cabo Verde mas há ali uma insularidade consciente há uma criolidade militante para uma afirmação de um mundo novo essa é a Alda portanto não se espera ler ali uma poesia de um eu lírico puramente alienado em relação à época que vive o eu lírico dela estava em luta e é o que importa quanto a mim dizer e não vou esmiuçar portanto a poesia do ponto de vista científico diante de duas professoras Ana Paula Ana Paula no poema lá no Água Grande quando ela fala das negritas que batem que batem e que lavam nesse poema nós conseguimos identificar a tal negritude o tal pró-feminino pró-feminino e aquela coisa de descolonizar as mentes eu só acrescentaria a tudo que o Filinto disse não não ia teorizar nada disso nós já sabemos mas eu só acrescentaria que longe como ela estava dos aportes teóricos que nós temos hoje da distância teórica que nós temos hoje para analisar as coisas não é ela pôs a mão em deitou mão de tudo quanto quanto havia para mostrar a sua consciência de mulher de africana não é e como disse o Filinto em luta em luta com a injustiça fosse a injustiça da situação colonial não é fosse a injustiça as grandes injustiças do mundo eu vejo no poema que a nossa moderadora trouxe aqui mas vejo principalmente no poema que a Regina disse naquele longo poema que é preciso ler muito a Regina leu lindamente mas é preciso levar para casa e ler com muita calma eu vejo toda uma afirmação de sororidade não é que ela só não podia dizer o nome porque isso ainda não estava no dicionário talvez não é talvez tivesse soror mas soror com relação a um outro sentido e não com a relação que hoje os novos feminismos criam para essa mesma palavra aquele é um poema de absoluta identificação com as mulheres e com as mulheres silenciadas e silenciosas e invisíveis não é essas meninas que lavam a roupa batem 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 são meninas que ninguém dá conta que ninguém dá conta que as suas vidas se esvaziam se esgotam naqueles cotidianos não é que ela viu ela disse ela escreveu portanto a partir do momento em que ela escreveu ela resgatou para sempre não é nós até podemos esquecermos da dona Alda mas essa palavra injustiça ficou para sempre registada e resgatada não é a discussão literária isso é para a república das letras não é mas obrigada nós estamos já no final mas depois vamos não 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 depois vamos reservar 10 15 minutos para a intervenção do público mas tem aqui uma última questão que eu agradeceria que respondessem sucintamente rapidamente como vocês sabem está agora em marcha nos palop um projeto que é abraçado e financiado pelo chefe de estado dos cinco que visa escrever ou reescrever a história do nosso ponto de vista não é embora pegue por tardio mas parece que nós acordamos e queremos evitar o tal perigo da história única como diz a escritora nigeriana Shimamanda Adichingose no caso de Santo Meio Príncipe em si como é que deve ser reescrita a história de Aldo Espírito Santo pondo a tónica em que em que aspecto pondo a tónica na minha perspectiva das suas várias facetas porque ela foi portanto uma ela professora Aldo Espírito Santo foi professora de gerações de São Tomenses como mentora ela foi mentora de jovens estou a pensar por exemplo das pessoas da geração da minha irmã mais velha que não foi aluna dela mas que foi portanto ela foi foi ela foi 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 a dona Alda que deu a minha irmã e os da sua geração os primeiros livros não é eu lembro-me que eu era miúda mas miúda mesmo e li livros como O Filho Nativo Cartas de Prisão de John Jackson A Cabana do Pai Tomás que saiu agora agora com uma outra uma outra tradução A Cabana do Tito Tom com o qual concordo com o qual porque é o título não é Uncle Tom Uncle Thomas Kevin aliás eu digo isso na introdução que eu fiz ao livro eu conto essa história que eu li nem percebi aquilo que li A Cabana do Pai Tomás porque a minha irmã levou para casa e eu como gostava muito de ler eu lia tudo até Corintelado eu lia da minha irmã não é eu lia tudo a dona Alda foi portanto que deu a minha irmã os primeiros livros que portanto ela dizia isso não é para ti mas eu gostava de ler e lia as escondidas portanto como mentora como formadora portanto é preciso essas facetas todas um dia ver a importância da digamos do papel da dona Alda como como mentora como formadora como professora que fica assim um bocado de parte obviamente como nacionalista como nacionalista como política como 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 ativista cultural e como poetisa e eu vou dizer uma coisa no Brasil aqui não em Portugal e que eu saiba no espaço da língua portuguesa não mas no Brasil nos Estados Unidos parênteses a dona Alda não é só como como já foi dito não apenas nos textos escolares agora perguntam um jovem são tomense se ele conhece um poema da Alda Espírito Santo estão a perceber e ela está portanto nos textos escolares é incorporado no programa da leitura exatamente portanto a dona Alda é mais e isso obviamente que os são tomenses não vão gostar do que eu vou dizer ela é muito mais valorizada fora do que dentro não é? muito mais valorizada portanto é muito mais conhecida muito mais valorizada como como nacionalista como uma grande mulher que ela foi e vou dizer para o tempo dela uma feminista Don Alda foi uma feminista não é? nós vemos os poemas dela não é? nós vemos como ela estava à frente do seu tempo como diz como disse Ana Paula ela estava à frente do seu tempo ela foi uma feminista não é? e se nós lermos as as entrevistas estou a pensar nas entrevistas que ela deu particularmente ao Michel Laban e a e a e a e a e a de Olinda Adão que está aqui nós vamos ver que era uma mulher com uma consciência amarga uma consciência amarga da subalternidade da mulher não é? e como ela teve que calar essa essa visão nos nos seus poemas porque vamos pôr eu vou pôr entre aspas valores mais altos se levantavam e que eram os valores da luta anticolonial mas ela estava plenamente consciente da subalternidade da mulher e de como a tradição subalternizava a mulher não é? a tradição as tradições africanas subalternizavam a mulher só que este 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 aspecto nem a nem a noêmia portanto portanto enfim calaram esses esses aspectos mas era de uma é por isso que eu digo de uma amarga lucidez de como a mulher era duplamente dominada portanto eu penso que tinha que se falar um dia que se fizer a história da Donalda tinha que se dizer que era uma mulher feminista nos anos 50 60 muito muito também muito rapidamente mesma questão sim de facto é muito importante este projeto da história geral e e dos movimentos de libertação que levaram a independência é de facto os vários países que compõem os palopos os cinco né que a própria composição dos palopos é uma composição histórica né que vem que é filha da CUNCP criada em Rabá por por nacionalistas dos nossos países não é portanto o o essa história contada a partir do olhar nosso sem prejuízo por outras outras abordagens portanto é sempre importante eu acredito que nessa nesse programa a Donalda ela viria como nacionalista que fez a composição da playa de nacionalistas que fizeram os movimentos que levaram a independência é é esse projeto não vai esmiuçar a nível cultural outros níveis mas da contribuição que essa que essa geração deu para a construção deste caminho que nós estamos a fazer ainda de emancipação dos nossos povos entretanto eu gostaria também de lembrar que hoje é o dia internacional do JAS não é e e talvez não seja coincidência que é dia que seja dia da da Espírito Santo e e e e que no diálogo que ela tem com a Noema de Sousa que também promove o JAS também temos que reconhecer que que cria esse diálogo sobre a música afro da diáspora da afrodiáspora portanto é muito interessante também pensar isso e e e finalizaria dizendo que a melhor homenagem que que se pode também hoje ainda fazer é ouvir os santomenses a cantar o hino nacional que é dela ela compôs mas em todo caso vai ficar aqui o desafio para o final para ver quem sabe cantar o hino nacional de santomé e e se olharmos sem desprimor para os nossos outros hinos do cinco inclusive do meu país o hino do santomé literariamente é o melhor hino dos cinco bom respondendo só muito sucintamente à pergunta eu já disse aqui que havia uma preocupação muito grande de Dona Alda com história e há uma carta salvo erro de 1986 dela para Mário Pintandrado em que ela lhe diz que há um santomense que vai a Paris a uma reunião ao primeiro grande colóquio sobre a construção da nação o que também não deixa de ser muito interessante não é e nessa carta ela pede a Mário Pinto de Andrade diz-lhe que a pessoa é portadora de dois volumes sobre a história de Santomé escritos diz quem os escreveu que não foram santomenses mas pede a Mário Pinto de Andrade que os analise e que diga o que pensa sobre aquela forma de abordagem da história portanto também lhe devemos isso devemos essa sua preocupação com a história e já naquela época de ter uma história que não fosse a história única ou que não fosse a história sob uma determinada perspectiva ela consultava ela pedia opiniões não é e a história é feita muito disso de olhares múltiplos de olhares variados de formas de ver formas de viver não é e muita gente daquela geração que estava a viver tão intensamente a história não tinha possibilidade de pensar que a história tinha que ser escrita eles estavam a viver a história e realmente ela deixa-nos ainda mais essa surpresa além de viver a história de fazer a história ela preocupava-se com que ficasse alguma coisa nesse sentido portanto devemos-lhe devemos-lhe também esse essa novidade não é portanto não é só uma feminista antes do tempo é uma historiadora não é é uma pessoa com preocupações com o futuro e com aquilo que seria contado aos jovens no futuro e todos nós sabemos que aquilo que se conta nos nossos países infelizmente aos jovens por vezes não é muito bonito obrigada o que eu já lhe posso a palavra o que ficou aqui expresso é que efetivamente temos que voltar a fazer uma tortulha só para falar de Alda Espírito Santo sem ter música sem ter poesia porque ainda ficou muito por falar então fica o desafio a Sensi ao Filinto a Ana Paula ao Centro Cultural Cabo Verde também para nos acolher mais uma vez vamos então passar a palavra ao público acho que o nosso querido embaixador queria dizer algumas palavras eu vou lhe passar o microfone quem quer alguém quer pelo menos três ou quatro intervenções alguém quer alguém se candidata João Viegas Aísa tu queres? é meu nome está aqui tem aqui o alcebídeo pequeno João Viegas é apenas apenas para relembrar sempre com memória um dos textos de Alda que me comove e me inspira evidentemente ela sempre diz que a literatura é fundamental quer no processo de identidade nacional quer no processo de concepção de nação porque evidentemente sem cultura a cultura é básico Alda eu considero que a cultura é fundamental para qualquer projeto de vida para qualquer projeto de valorização da própria sociedade de iniciação de valores de forma que é fundamental e então neste caminho a literatura é incluída é incluída neste caminho da cultura esse caminho tem de concepções tem que começar pelas escolas as escolas Alda dizia eu muitas vezes prefiro começar pelas escadas das escolas nas escadas da vida tem que seguir e subir as escadas das escolas Alda diz isso muitas vezes a cultura tem que ser pela integração da vida pela inserção do indivíduo na própria sociedade no universo no próprio universo em que são detentores outros seres no sentido da globalização de cada um havendo as diferenças mas cada um com a essência do seu próprio mundo da sua própria identidade Alda inspira-nos eu acho que para o futuro depois de nós ouvirmos aqui estas intervenções nós os santomenses reconhecendo que não só os santomenses hoje reconhecem Alda devemos dar mais estímulos às novas gerações já que nas nossas temos feito pouco pela Alda queremos pelo menos que começar pelas escolas pelos jardins para que Alda um dia que seja relembrada na sua terra mas não só longe dela principalmente na sua terra obrigado desculpem boa tarde a todos eu não podia ficar-me diferente porque Alda do Espírito Santo fez parte da minha vida e de uma forma incrível fez parte da minha história fez parte daquilo que sou hoje eu queria ter o dom da palavra é assim eu gosto muito de falar mas quando trata-se de falar de mim eu entro assim um pouco em conflito hoje então de escrever é a forma mais escureta e de não me tropeçar falar de Alda ao voo dos pensamentos à brisa do mar das águas que acostam o náutico aos meus 14 anos lembro-me como se fosse hoje menina esbelta de roupa simples cheia de cores de coragem amante da letra amante da poesia de contos da literatura vira a sua esquerda e decide tentar a sua sorte o laje é mesmo aqui hoje é hoje que a conheço pense ela e vai entrando para seu espanto não talvez ou seja talvez pela sorte depara-se com uma figura de meia-idade aparência eterna e lhe pergunta a menina está perdida? não venho conhecê-la sou sua fã e gostaria de escrever como si como a menina se chama Isa em que classe anda no nono ano foi assim o início de uma linda frenética história de aprendizado aprendizado sem fim eterna e saudosa professora e orientadora sou hoje e serei eternamente grata pela tua passagem na minha vida mais alguém sou embaixador se João Viegas também não não seu embaixador pode vir João Viegas vem a seguir João Viegas já não quer então seu embaixador peço imensas desculpas a questão não foi não foi colocada a mim mas foi colocada a todos nós e aos nossos ilustres palestrantes gente de quem nós reconhecemos o talento o gosto o profissionalismo pela literatura e digo-vos com toda franqueza que este ato produziu um efeito positivo na medida em que não se tratou do evento onde os santomenses ou gente oriunda de outras nacionalidades vieram discutir ouvir e falar sobre uma personalidade de uma importância incomensurável a intervenção permita-me professor Felindo a sua conclusão para mim é a conclusão desta desta atividade lançou aqui pistas que podem ser utilizadas a doutora inocência mata a professora inocência mata também a nossa amiga mas eu quero dizer o seguinte que de facto eu digo isto de facto precisamos precisamos muito mais pela dona Alda e não só dona Alda Espírito Santo mas outras figuras que embora não tenham este peso o país ou os países precisam fazer muito mais e se eu tomo a palavra aqui é para ser justo e um pouco honesto com algumas pessoas que têm tido iniciativas eu mesmo cá como embaixador fui procurado por gente um membro da comunidade que ainda não vou dizer o nome que me seduziu a um projeto de importância capital que pela primeira vez falo dele que é uma estátua para dona Alda Espírito Santo e nas diligências que nós fizemos nas diligências que estão sendo feitas houve uma torneia ao país no sentido de colher a consensualidade de tal estátua tal monumento na medida em que é algo que estará exposto publicamente então notamos que há uma grande sensibilidade e há uma preocupação com Alda Espírito Santo sobretudo na projeção de fazer entender fazer conhecer a nova geração que é Alda Espírito Santo sobretudo as crianças quando digo as crianças peço desculpas aqui mas estou a me referir a 18 anos até até os primeiros anos de vida é aí que está o ponto crítico é aí que temos que trabalhar e concentrar as nossas iniciativas mas nós temos alguns aspectos positivos também um desses aspectos positivos é que de facto as palavras vozes escritos permanecem os escritos da Alda permanecerão ela é uma personalidade vendável do ponto de vista comercial pode-se vender e nota-se também que mesmo os outros os países da Cplp há como que uma um aceitar do reconhecimento do papel da Alda Espírito Santo o papel que ela desempenhou em todos os momentos foi assim que está-se a conseguir o financiamento através da Ucla e através também da Cplp isto é sinal quem é Cplp somos todos nós falantes da língua portuguesa quem é Ucla é a União das Cidades Capitais Luso-Américas Africanas então aqui digo isto para deixar claro que há apesar de tudo há essa vontade agora nós temos que produzir ideias temos que produzir iniciativas e temos que levá-las avante e não são fáceis temos que abrir caminhos temos que impor passo a expressão para ver se nós conseguimos fazer mais coisas quando vendia o projeto em Santo Mén alguém me lembrou e o museu da Alda Espírito Santo e o museu da Alda Espírito Santo agora dirijo ao professor Filinto também e o museu da Alda Espírito Santo ela deixou a casa e do pouco que ela tinha acho que ela deixou qualquer coisinha que possa ajudar mas não é suficiente então é bom também que nós lancemos esses reptos que nós que nós estejamos abertos participativos para sairmos dessa para respondermos positivamente a questão que a Solange nos colocou há um outro aspecto que foi aqui colocado e é verdade que a Alda eventualmente morou triste ela morou triste mas a tristeza dela não estava muito virada para aquilo que ela não conseguiu ou pelas dificuldades dela estava mais virada penso eu para o povo para aquilo que ela sonhou para aquilo que ela sonhou para aquilo que ela trabalhou advogou não só para o seu povo mas como para os outros povos da comunidade da comunidade da Lusofonia da CPLP e ela morreu triste insólita sozinha porque eu devo dizer quando eu disse aqui que nós não aprendemos ela tem uma visão da coisa política diferente daquilo que se vê hoje ela não queria nada para ela ela não queria para ela ela sempre quis para os outros sempre quis ajudar é dos poemas que falaram aqui as preocupações da Alda Espírito Santo eu penso que nós devemos que ela também tem defeitos e um dos defeitos não sei se é defeito são virtudes fico entre defeitos e virtudes é a capacidade que ela agrangeou de ver ou advir muito mais do que qualquer de nós e ela tinha uma preocupação com o ambiente e eu gostaria de ter ouvido isso aqui mas se não vou dizer se nós vermos se nós lermos os poemas todos as palmeiras as praias as roças as pessoas isso não seria uma preocupação com o ambiente para depois fecharmos não mataram o rio da nossa cidade muito obrigado eu acho eu acho que nós já não vamos conseguir dar a palavra ao público mas eu lanço aqui um reto a dois amigos que eu tenho aqui que são jornalistas que é o Vitor Hugo do Tem a Palavra que é o Anique que está na RDP África com a Avenida Marginal para não se esquecerem de fazerem um programa sobre a Alda Espírito Santo e já tem aqui pessoas que possam falar dela com propriedade aceitam o desafio? eles não responderam obrigada a todos Ana Paula carros 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 público penso que com essa tertúria que tivemos cá na voz viva de doutora Inocência doutora Inocência Ana Paula Tavares e Filinto Eliso e moderado por Solange Salvatera Pinto deixou-nos um amplo conhecimento ficamos todos a saber muito mais sobre a vida da nossa querida poetisa Alda Espírito Santo surgiu-nos agora agora um momento surpresa no nosso programa chamo para cá a Elsa de Noronha Elsa de Noronha eu levo aqui muito boa tarde a todos e a todas muito obrigada à organização só subi esta manhã quando estava num outro evento e eu digo ah meu Deus tenho que ir a casa buscar poemas eu moro na Amadora fui a casa meti-me num taco fui a casa remexer e voltei outra vez para Lisboa e aqui estou e estou muito contente eu conheci Alda de Espírito Santo julgo eu 1958 estava eu a estudar cá e ela também com os irmãos pronto nessa altura conhecemos-nos pronto depois disso muito mais tarde já eu tinha já eu estava em Moçambique a dar aulas da minha contabilidade e tal e vim em 77 para Portugal e estando aqui em Portugal São Tomé não sei se era embaixador ou o que mas São Tomé convidou-me para ir dizer poesia a São Tomé fiquei gorda e então eu disse não eu tenho que ir é por isso tudo que eu estou aqui eu vou dizer dois poemas um deste tamanho e outro um pouco maior de Alda Lara Fevereiro silêncio na rua silêncio nas almas um minuto de silêncio angustiado repicar de sinos na aurora dos tempos um silêncio reverente para a página do futuro esta é Alda Lara Alda Espírito Santo e agora lá no Água Grande lá no Água Grande a caminho da roça negritas batem que batem com a roupa na pedra batem e cantam modinhas da terra cantam e riem um riso de mofa e rófios cantados arrastados pelo vento riem alto de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada as crianças brincam e a água canta brincam na água felizes velam no capim um negrito pequenino e os midos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso jazem quedos no regresso para a roça muito obrigada muito obrigada a Elsa Noronha dando continuidade a este evento vamos continuar desta feita com o poema angular recitado por Cláudia Costa Cláudia fazemos um compasso de espera para que apareça Cláudia Cláudia então Dial do Espírito Santo angular canoa frágil à beira da praia panos presos na cintura uma vela a flutuar caleima mar em fora canoa flutuando por sobre as porcelas porcelas das águas lá vai o barquinho da fome rostos duros dangulares na luta com o gandu por sob a porcela das ondas remando remando no mar dos tubarões pela fome de cada dia lá longe na praia na orla dos coqueiros que se andas em fila abrigando cobatas isaquente cozido em panela de barro hoje amanhã e todos os dias espreita a canoa andante por sobre a porcela das águas a canoa é vida a praia extensa areal areal sem fim nas canoas amarradas aos coqueiros da praia o mar é vida para além as terras do cacau nada dizem ao angular terras tem o seu dono e o angular na faina do mar tem a orla da praia as cobatas de quiçandas as gibas pestilentas mas não tem terras para ele a luta das ondas a luta com gandu as canoas baloçando no mar e a orla imensa da praia é nosso o sol sagrado da terra continuando pois não podemos parar que a tarde está muito animada vamos chamar uma vez mais a nossa cantora sebastiana desta vez acertei-me bem sebastiana que vai nos brindar com mais um momento musical sebastiana faça favor obrigada obrigada para quem chegou agora não sabe quem sou eu vou voltar a dizer eu sou a sebastiana formantes a cantora de povo de cplp olá dj mais alto um bocadinho dj aqui temos que divertir o que vai nos brindar o que vai nos brindar o que vai nos brindar que ele é que ele é parceiro já é mozinho o sacalante já dá medo com conta o sacalante já dá medo com flam desde que temos de mamãe que o povo aí eeeh mozinho o sacalante já dá medo com conta o sacalante já dá medo com flam desde que temos de mamãe que o povo aí que o sacalante é mozinho sou a sebepel p naquele hora na cinquenta e um vai mánda praia vai pôner uma tinta vinheta mas um bopo pena barco e tuna amare já dá sunt pa sur naquele l dia na cinquenta e um Mãe, 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 eu vou poder uma tinta Minha rabazos para pôr bem na barco E com a má resgara os tempos assim Se ele chamou? 18 de outubro que ele tinha ali Ele tinha rabazos para pôr bem na barco E com a má resgara os tempos assim Mas nunca está perdendo coragem Ele tinha rabazos para pôr bem na barco E com a má resgara os tempos assim Ele tinha rabazos para pôr bem na barco Mas nunca está perdendo coragem E assim, o sacanário que dá medo com conta O sacanário que dá medo com conta Desde que tempo de mamãe com papai E assim, o sacanário que dá medo com conta O sacanário que dá medo com conta Desde que tempo de mamãe com papai Eu dividi raça de pé pra cabeça Toma de vida e não manda pra aquele outro Não tem medo sequer do mal marado Mas pra nós, uma direita o cabem E de algum mais já cabem tomado De conta porrada já cabem pegado De conta pigo já cabem buscado Desde que tempo de mamãe com papai Desde que tempo de mamãe com papai E assim, o sacanário que dá medo com conta E de conta pigo já cabem pegado Fez pra mato pra travar de aloçã Mato e café já acabei pegado Já na barcarina já acabei tomado E minha grasa já acabei tomado Fez pra mato pra travar de aloçã Ei, mamãe Sua galã e jarameiro com fome Já na cama e da meru com fome Desde que tempo de mamãe com papai Obrigada Palma pra ele Nós estamos no CPNP Esse hospital me encanta, música de crioulo, não é? Palma! Obrigada, gente Posso voltar mais a cantar? A última? Depois chama Ok, vou voltar Muito bem, Sebastiana A Sebastiana cantou, encantou e dançou também Continuamos então com o poema Para lá da praia Na voz da Leonor Conceição Obrigada Obrigada Música Obrigada Boa tarde a todos e todas. Sejam muito, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Eu gostava de deixar só uma pequena palavra em relação à Alda, do Espírito Santo. Eu não tive uma infância com muito conhecimento, como eu disse na minha entrevista, em relação à Dona Alda, mas conheci a Dona Alda por incrível que pareça, por isso é que eu digo que não há tanta informação assim, quando nós criamos a Menon, a Associação Menon. Foi a partir daí que eu comecei a ouvir falar da Alda. Portanto, antes disso, eu tinha muito pouco conhecimento e em relação à minha irmã Cecília, que falava alguma coisa. Por isso, eu acho que sim, devemos fazer algo mais para que a geração futura saibam quem é a Alda. E gostava de dizer que sim. Depois disso, tive muitos conhecimentos e informações sobre quem é ela e eu sei que deixou um legado muito grande. E eu espero que esse legado dura, 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 dura para sempre e que a geração futura possa ter realmente esse conhecimento. E é isso que eu deixo uma grande salva de palmas para ela, porque se ela estiver lá onde eu sei que está, está a ouvir-nos de certeza absoluta. E, claro, um desafio, não é? Eu nunca estive exposta para ler um poema e principalmente de uma senhora tão nobre como a Alda, mas eu vou dar o meu melhor e espero que realmente faça aqui uma boa figura. Então, vamos lá. Vou ler o poema para lá da praia. Baía Morena da nossa terra. Vem beijar os pezinhos agreste das nossas praias sedentas e canta, baía minha, os ventres inchados da minha infância, sonhos meus ardentes da minha gente pequena, lançada na areia da praia morena, gemendo na praia da praia gamboa. Canta, criança minha, teu sonho gritante na areia distante da praia morena, teu teto andala à berma da praia, teu ninho deserto em dias de feira. Mamatua, menino na luta da vida. Gamá peixe à cabeça na fauna do dia, maninho pequeno no dorso ambulante, e tu, sonho meu, na areia morena, camisa rasgada no lote da vida, na longa espera de uma perna inchada. Mamá caminhando para a venda do peixe, e tu na canoa das águas marinhas. Ai, peixe à tardinha na minha baía, mamá minha serena, na venda do peixe, pela luta da fome da gente pequena. Espero que tenha gostado. Muito, muito obrigada. 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 Vamos continuar. Depois dessa bela recita por Leonor Conceição, teremos novamente, teremos novamente a Regina Corrêa. Desta vez vai fazer um recital de poesia. Avó Mariana, em torno da minha baía, Vozes da Ilha. Já devem estar cansados, mas, enfim, se vão dar cumprimento ao programa. Obrigada. Avó Mariana, lavadeira, lavadeira dos brancos lá da fazenda, chegou um dia de terras distantes com seu pedaço de pano na cintura e ficou. Ficou a Avó Mariana, lavando, lavando, lavando lá na roça, pitando o seu gesso à porta da sanzala, lembrando, lembrando a viagem dos seus campos de sisal, num dia sinistro para a ilha distante, onde a faina de trabalho apagou a lembrança dos bois nos óbitos lá no cobal distante. Avó Mariana chegou e sentou-se à porta da sanzala e pitou seu gesso, lavando, 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 numa barreira de silêncio. Os anos escoaram lá na terra calcinante. Avó Mariana, avó Mariana, avó Mariana, é hora de partir. Vai rever teus campos extensos de plantações sem fim. Oh, onde é terra de gente? Velha vem, não volta mais. Cheguei de muito longe, anos e mais anos, aqui no terreiro. Hum, velha tonta, já não tem terra. Vou ficar aqui, menino tonto. Avó Mariana, pitando o seu gesso na soleira do seu beco escuro. Conta, avó velhinha, teu fado inglório. Viver, vegetar, à sombra de um terreiro. Tu mesmo, avó minha, não contarás tua história. Avó Mariana, velhinha minha, pitando o seu gesso na soleira da senzala. Nada dirás do teu destino, porque cruzaste mares. Porque cruzaste mares, avó velhinha, e te quedaste sozinha, pitando o teu gesso. Em torno da minha bahia. Em torno da minha bahia, aqui na areia, sentada à beira do cais da minha bahia. Do cais simbólico, dos fardos, das malas e da chuva caindo em torrentes sobre o cais desmantelado. Caindo em ruínas. Eu queria ver, à volta de mim, nesta hora morna do entardecer, no mormarço tropical desta terra de África, à beira do cais, a desfazer-se em ruínas. Abrigados por um tolo do movediço, uma legião de cabecinhas pequenas à roda de mim. Eu queria ver, num voo magistral em torno do mundo, desenhando na areia a senda de todos, todos os destinos. Pintando na grande tela da vida uma história bela para os homens de todas as terras. Siciando em couro canções melodiosas numa toada universal. Num cortejo gigante de humana poesia, na mais bela de todas as lições. Humanidade. Vozes das Ilhas Sobre o mar das nossas terras, por sobre a tormenta, paira o espectro da incerteza. Nas nossas mãos, erguendo-se temerosas, à espera de um gesto, de uma harmonia, a pautar os nossos longos passos. Através da jornada que se avizinha dura e sangrenta. Ah, ai longos caminhos da minha terra, longos caminhos da terra amada. A angústia reside permanente nos nossos olhos, à espera, à espera dos primeiros passos. Nessa hora breve como a aurora, rompendo por cima das nossas cabeças. Terra amada, a tua oferenda será um longo, um longo holocausto dos teus filhos. O mar dos tubarões vai rugir forte, terra amada. Do teu ventre em brasa, a semente surgirá, mãe terra. Teus filhos, gerados na dor e na passividade, saberão por fim o seu destino. Mas até ao acertar dos passos, mãe, um rio de loucura há de estuar. Oh, praias da minha terra, grotas perdidas nos obôs distantes. Já ouço, já ouço o canto angustiado do ossobô a semear a tormenta. E o misterioso grito da Conóbia em seus longos agouros. Mas o homem dos trópicos, de mãos levantadas, vai redimir a gleba. O canto do silêncio, o canto do silêncio, um longo canto de punhos cerrados. Será a resposta do homem aos tubarões dos mares. Obrigada. Isso hoje está a ser uma tarde, o início de noite muito emotivo. Nós agora falamos muito do legado que a Alda Espírito Santo poderia deixar ou deixou. Nós vamos chamar aqui uma menina que são tomense, que gosta de poesia. E ela preparou aqui uma surpresa. E como ela está um bocadinho nervosa, eu vou pedir que dê uma salva de palmas para ela ficar confiante. Anda cá, Roberta. Aplausos 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 Por isso, eu tenho a certeza que ela sabia que a poesia é o sentimento que sobra ao coração e sai pela mão. As poesias dela fazem com que o que ela escreva transmita a sua emoção da folha para mim e para ti. Eu li vários poemas e não me arrependi. Ela foi uma pessoa fantástica e criativa, mas infelizmente não pode estar aqui no seu aniversário. Mas eu quero que ela saiba que todos nós adoramos o seu trabalho extraordinário. Eu já li muitos poemas de Alda do Espírito Santo e num deles ela disse que não o vamos mais fazer nos atos longos. Nem lançar ao mar nas festas de Santos, sem nome. À saúde das nossas belas crianças, a esperança da nossa terra. Que o seu significado é muito grande. Feito de ouro com pedra da serra. Uma coisa é certa que se ela estivesse aqui, diria que ser poeta é ter no dom, tristemente belo, o sentir que não se sente, de voar sem ter asas, de estar ausente no presente, de ser sem estar, de estar sem ser, de ver na antítese o prazer de escrever e na metáfora a forma de ser poeta. E eu também acho que a poesia é vida, a poesia é arte. Vivo dela todos os dias e dela faço parte. Alda do Espírito Santo, Eu sei que já não estás entre nós, mas ficarás para sempre nos nossos corações. Aplausos 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 Eu creio que depois de ouvirmos a Roberta... Muito obrigada, Roberta Abreu. Eu creio que teremos uma substituta de Alda Espírito Santo. E vamos até a Trindade. É na Trindade... É na Trindade onde se bebe o melhor vinho da palma. Batepá. Batepá. E também é na Trindade, Batepá, onde nasceu o senhor Cravid. Mais conhecido por Sátido, o pintor de casas. Palavras de Solange e Salvatera Pinto na sua récita na apresentação de Memórias Soltas no passado 27 na Úcla. E, mais uma vez, Trindade, e desta feita ouvida na voz da doutora Inocência Mato. Obrigada. Obrigada, Macaula. Obrigada. Eu realmente estava no programa, mas achava que já estávamos atrasados, que não precisava, não é? Mas, enfim, este senhor aqui disse que tem que sair, mas que gostava antes de ouvir Trindade. E, então, é um poema da Donalda que eu acho que é um dos mais lindos poemas da Donalda. Um dos mais lindos poemas que têm a ver, precisamente, com 53. Trindade, está aqui um homem negro de pé, estendendo os braços laços cansados, tonto de bater em vão a todas as portas e ter de estender os braços com os olhos injetados de sangue e angústia. A sua história é real. Saiu de uma câmara da morte, escapou com vida, enquanto 30 dos seus companheiros morreram asfixiados, pedindo ar e água. E isto passou-se. Foi a 5 de fevereiro que eles morreram. E o negro, tonto de tanta ruína humana, caindo desmaiado sobre os cadáveres dos companheiros mortos, despertou atordoado, correndo como ébrio para o pátio da prisão, gritando com fome e sede. Eu chamo-me Cravide e tenho crime. Nasci na Trindade, a vila condenada. Pintava casas nas empreitadas da cidade. Fui levado, manhã cedo, e eles prenderam-me. Fecharam o meu corpo, fechado de raiva, numa casa sem ar. Camaradas de cela se cruzaram. Camaradas de cela se juntaram. E a porta de zinco ia abrindo. E sempre nascia uma esperança de volver para a liberdade, para o ar livre das ruas. E a esperança saía na porta fechada, cerrada, recebendo mais gente. Aos vinte, trinta, quarenta. Aos vinte, trinta, quarenta. Os gritos cresciam. As bocas secavam. E a sede, a sede aumentava e a gente morria sem ar. E os tiranos zombavam no pátio. Os gritos cresciam. Água, 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 ar, ar. Num couro de morte gritando pela vida. E a tarde caía, a noite chegava, a gente morria. Meia-noite, hora da morte. Os coros subiam na noite sinistra e corpos humanos tombavam por terra. Ó velho motorista Alfredo, tu tombaste já. Teu corpo inerte está livre, evadiu-se. E tu, Lima, junto ao postigo, tu pediste ar, pediste vida. E o destino escarninho tombou contigo no chão. E o ar já não virá. Um a um, camaradas. Um a um, no couro de angústia se finaram companheiros. No escuro de túmulos, na eterna escuridão da esperança morta. E na manhã sinistra de sexta-feira seis, nesse mês de fevereiro fatídico e cruel, eu ainda tinha vida. Dezesseis. Dezesseis homens saíram tombando, erguendo a carcaça e eu fiquei. Fiquei deitado. Meu corpo caiu sobre os mortos na primeira revolta. E levantei-me. De mim saiu outro homem. Eu levantei maluco e corri à porta. Eu gritei pela água que não vinha pela fome que tinha. Escarrei ao carrasco todo o fel, todo o fel da revolta nascente. E eles, eles os tiranos, só ligaram meus membros quando o corpo cansado consentiu. A revolta cresceu. As lavas sufocaram os algozes. E as forças dos meus nervos desataram as cordas. A rebelião crescia e os carrascos sem nome atiraram contra mim. E os tiros vieram e eu resisti. Eu não morri. Juntos em redor de mim cobriram de andalas meu corpo e eu não morri. Cresço em ondas de revolta e estou ficando louco. Deportaram-me, mas eu já voltei. Meus olhos não param e eu estou de pé. Muito obrigada, doutora Inocência, por este intenso poema que faz-nos lembrar o massacre de Batipá de 1953, narrados pelos nossos antepassados. Vamos continuar desta vez com mais um momento musical na voz de cantora Sebastiana. Obrigada. Obrigada. Convosco eu vou cantar a Madalena. Obrigada, seu embaixador. Comestão!!!! Que sonoro só prevalente serão 360 de 10 could. Pasá leg Stressão humorística escondendo clamsourinho para aquela rádio para a rádio para a rádio para m Amém. 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 Obrigada. É a nossa língua de angulares. Música de angular. Angenê. É a versão de Angenê. Com vocês. Obrigada. Vou cantar a última. Carlos Sanzoana. DJ. Rafinho. Bragancinha. Vamos a comer carona. Vamos a comer carona. Carlos Sanzoana. Canta comigo gente. É a nossa rumba. É a nossa tradição. Vocês cantam comigo. Vamos animar. 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 Essa jornada. Música 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 por terem tirado o vosso tempo para estar aqui e estamos juntos muito obrigada a todos e a todas o facto de não me estarem a prestar atenção é bom sinal, é sinal de que passaram um bom momento é sinal de que está toda a gente feliz voltem novamente ao Centro Cultural de Cabo Verde ninguém liga, mas é bom sinal vejo muita gente com sorrisos no rosto e é isso exatamente que nós queremos que aconteça aqui no Centro Cultural de Cabo Verde que quando vêm cá, saiam daqui com um sorriso entram contentes e saiam felizes muito obrigada a todos e um bom final de dia Obrigada 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 E aí